Para isto, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, no capítulo número 19 de São Lucas. Evangelho de São Lucas, capítulo número 19, nós vamos ler do versículo 1º até o versículo 9. A palavra de Deus, ela nos ensina, queridos, que quando nós estamos diante de uma autoridade, nós devemos prestar todo respeito e reverência àquela autoridade. E a Bíblia diz que o Senhor, nosso Deus, Ele é o Rei dos Reis e Ele é o Senhor dos Senhores. Então, para lermos a palavra de Deus, eu quero te convidar para você agora ficar em pé. É uma forma de reverenciarmos a Bíblia. É uma forma de reverenciarmos a palavra de Deus. É uma forma de nós declararmos que Deus é o Senhor das nossas vidas. É uma forma de declararmos que nós acreditamos na Bíblia Sagrada e que nós amamos a Bíblia Sagrada. Quem ama a Bíblia Sagrada, diga amém, Jesus. Aleluia. Capítulo 19 do Evangelho de Segundo São Lucas. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu em uma figueira brava para o ver. Porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu gostoso. Digam amém, Jesus. Digam graças a Deus. Pai Celestial, lemos aqui a tua palavra. Oramos ao Senhor e declaramos que o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Declaramos que esta igreja aqui, a igreja é a noiva do Cordeiro. Aleluia. Quantos aqui são igreja do Senhor? Digam, aleluia. Pai, fala com a tua igreja. Traz, Senhor, a tua bênção e graça sobre o teu povo. Usa-me, Senhor, para a glória do teu nome. É o que eu te peço humildemente, em nome de Jesus. E que assim seja. Amém? Vamos nos sentar todos na presença de Deus. Meus queridos irmãos. Este texto, bem como os evangelhos, são conhecidos de todos nós. E o texto que nós lemos vai falar de uma experiência extraordinária, vivida por um homem de classe média alta. Por que o pastor está falando assim? Porque normalmente, irmãos, as pessoas, quando elas vão ao encontro de Jesus, elas vão ao encontro de Jesus na expectativa de uma manifestação sobrenatural, ou seja, na expectativa de alcançar um milagre das mãos de Deus, milagre este, que venha trazer solução aos problemas que a pessoa está atravessando. Por exemplo, a Bíblia fala de diversas pessoas que foram ao encontro de Jesus e pelas necessidades diferentes que aquelas pessoas tinham. Fala-nos a Bíblia Sagrada, que foi ao encontro de Jesus os leprosos. E os leprosos todos foram curados por Jesus. Eles foram porque eles sentiam a necessidade de receber um milagre das mãos de Deus, sendo eles curados. E a Bíblia diz que todos eles foram curados. Vocês acreditam nesta afirmação da Bíblia Sagrada, irmãos? A Bíblia diz que eles foram curados. Foi também ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo, um homem cuja filha estava muito mal à morte, à beira da morte. E este homem recebeu um grande milagre quando Jesus chegou na casa dele e a Bíblia diz que Jairo olha para a sua filha e a vê sobre uma cama e a filha dele já estava sem vida. Mas Jesus Cristo entrou naquela casa para dar vida para aquela família. E Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Quem pode dizer amém, Jesus? Conta-nos também a Bíblia Sagrada, que onde Jesus estava, uma grande multidão afluía para aquele lugar, porque alguns tinham a expectativa que Jesus ia multiplicar os pães. E multiplicando os pães, Jesus podia saciar a fome daquelas pessoas. Mas outras pessoas iam àquele lugar para ver o milagre de Jesus como um espetáculo, como uma apresentação artística. A Bíblia Sagrada também nos fala de uma mulher que foi ao encontro de Jesus, porque ela tinha uma hemorragia terrível. Ela tratava há 12 anos e ela não teve sucesso no seu tratamento. Ela foi ao encontro de Jesus e somente tocando na orla dos vestidos de Jesus, aquela mulher recebeu o milagre. Agora, irmãos, a Bíblia nos fala de Ezaquiel, que foi ao encontro de Jesus. A Bíblia não diz que Ezaquiel foi ao encontro de Jesus, porque ele entrou num estado depressivo na sua vida pessoal. A Bíblia não diz que Ezaquiel estava falido financeiramente, e por isso ele foi procurar Jesus. Pelo contrário, Ezaquiel era um homem bem sucedido, era um funcionário público, era um cobrador de impostos. Se ele morasse aqui em Birigui, por certo, Ezaquiel seria o secretário de administração, ou o secretário de fazenda do município, ou quem sabe o secretário de fazenda do estado de São Paulo. Ele era um homem muito bem sucedido. Então, não foi o fracasso profissional que fez Ezaquiel procurar Jesus. A Bíblia não diz que Ezaquiel tinha um câncer. Pelo contrário, a Bíblia diz que quando ele ouviu dizer que Jesus ia passar em Jericó, ele logo foi ao encontro de Jesus, e ele também era um bom gestor, era um bom planejador. Como assim, pastor? Porque Ezaquiel, ele fez uma análise. Uma grande multidão segue a Jesus. Se eu ficar no mesmo nível, onde estão as pessoas, eu não vou poder ver Jesus. Jesus, eu vou precisar subir em uma árvore. E eles subiram em uma árvore. Ele também mostrou aqui, irmãos, que ele era um homem determinado. Deus se agrada de pessoas determinadas. Ele disse, vai ser hoje, eu vou me encontrar com Jesus, ainda que eu tenha que subir na árvore. Eu preciso encontrar-me com Jesus. Aleluia! Sabe o que tinha no coração de Ezaquiel? Um grande vazio. Que o dinheiro não preencheu. Que o status de uma vida profissional e uma carreira segura não preencheu. Havia no coração de Ezaquiel, um vazio que as festas, os encontros sociais não preencheu. Ele ouviu falar de Jesus e dentro do coração dele começou a queimar o desejo de conhecer a Jesus. Glória a Deus! Irmãos amados, eu conheci Jesus faz mais de 50 anos, para ser exato para os irmãos, entre 51 e 52 anos, foi o meu primeiro encontro com Jesus. Eu estava diferente de Ezaquiel. Nós éramos boia frias, pobres, miseráveis. A gente trabalhava hoje, para comer aquilo, que a gente comprou há dois, três meses atrás. A gente trabalhava pela comida, irmãos. Nós não viajávamos de carro, nós não viajávamos de ônibus, nós viajávamos de caminhão pau de arara. Alguém conhece essa expressão? Alguém aqui já andou de caminhão pau de arara? Já? Oh meu Deus, é só eu que sou velhinha aqui, é? É, veja. Ah, tem lá, tem um cabeça branca lá igual a eu. Aleluia! Queridos, nós vivíamos esta realidade, mas Jesus Cristo olhou para nós. E um dia, nós recebemos uma carta de um homem que servia a Deus. A gente morava na cidade de Pérola, lá no estado do Paraná, perto de Humuarama. E a carta que nós recebemos, era de um homem que morava em Curitiba, era um policial militar. Eu tenho grande dívida aos policiais militares, porque são pessoas de boa formação, e que se preocupam com o bem-estar do seu semelhante. E o sargento João mandou uma carta para o meu pai, dizendo assim, seu olegário, se o senhor vier para Curitiba, eu vou levar o senhor em um lugar, que naquele lugar, a sua mulher vai ser curada, as suas filhas serão libertas dos espíritos maus, a sua família vai mudar. E nós fomos para Curitiba, irmãos. Chegamos em Curitiba no inverno de 1967, só com a roupa do corpo e umas sacolas, só. O primeiro dia que nós estávamos lá, o meu pai foi levado a uma igreja pelo seu João. Meu irmão, eu, Deni, veio com ele, nos levou a uma igreja. Era um lugar muito pequeno. E havia uma placa numa tábua muito simples, escrita com letras muito simples. Ali estava escrito, Igreja do Evangelho Quadrangular. Era a quarta igreja de Curitiba. Ali a minha mãe foi curada pelo poder de Deus. Ali as minhas três irmãs que eram endemoniadas, foram libertas pelo poder de Deus. Ali a minha vida foi transformada. Meus irmãos, a única semelhança que eu tinha com Zaqueu, talvez seja a altura. Porque a Bíblia diz que Zaqueu era pequenininho. Mas o restante éramos tudo diferente, do ponto de vista socioeconômico. Mas uma outra coisa eu tinha semelhante a Zaqueu. Eu era um ser humano, que precisava conhecer a Deus. E naquele dia, naquele lugar, Jesus se revelou a mim, a minha família. E meus queridos, Jesus entrou na nossa casa. E Jesus transformou as nossas vidas. E hoje eu posso lhes dizer, não sou mais eu quem vivo. É Jesus Cristo que vive em mim. Aleluia! Tem mais alguém que pode repetir isso comigo? Tem mais alguém que já passou por essa experiência, de entregar totalmente a sua vida a Jesus? Diga amém, Jesus! Então, diga comigo assim, levanta a sua mão direita, como testemunho verdadeiro, diga comigo, não sou mais eu quem vivo. É Jesus Cristo, que vive em mim. Traz a sua mão direita ao seu coração. Diga, Jesus, muito obrigado, Jesus. Aleluia! Zaqueu queria conhecer a Jesus. Sabem por que, irmãos? Zaqueu era um ser humano como qualquer outro. E queridos irmãos, as pessoas às vezes nos olham, e as pessoas fazem um julgamento de nós, que não é verdadeiro. As pessoas olharam para Zaqueu, e elas diziam assim, Zaqueu é um dos publicanos, todo publicano, principalmente os cobradores de impostos, é ladrão. As pessoas olhavam para Zaqueu, e julgavam ele como um dos piores homens deste mundo. E na verdade, irmãos, em todos os grupos sociais, existem pessoas boas, e existem pessoas ruins. A tradução do hebraico para a palavra Zaqueu, significa um homem puro, um homem sincero. E, queridos, quando Zaqueu, lá depois do seu encontro com Jesus, ele fez uma declaração, dizendo assim, olha, Senhor Jesus, tudo o que eu ganhei na minha vida, eu quero dividir com os pobres. Isto já mostra que ele era um homem de coração bom. Segundo ele diz assim, Senhor Jesus, se alguém provar que eu roubei dele, que eu sou um ladrão, eu quero devolver quatro vezes mais para esta pessoa que dele eu teria roubado. Ora, irmãos, uma pessoa que roubou, não faria uma proposta destas. O que que eu e você temos em comum com Zaqueu? Talvez você não seja uma pessoa que tinha a riqueza de Zaqueu, a nobreza de Zaqueu. Talvez você seja uma das pessoas que mora em uma das casas mais simples desta cidade. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A Bíblia nos diz que Deus não nos olha como os seres humanos nos olha. Os homens olham para o exterior. Os homens olham você e julgam você pela grife de roupa que você usa, pela marca do carro que você usa. As pessoas julgam você pela aparência da sua casa. Elas não conhecem o seu interior. Mas o Senhor nosso Deus, aleluia, Ele olha para o seu interior. E quando Jesus enxergou o interior de Zaqueu, Jesus amou Zaqueu e fez para Zaqueu a mesma declaração que fez para mim. Não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros e eu vos nomeei para que vocês possam ser frutíferos. Aleluia! Digam comigo graças a Deus. Diz a palavra de Deus, irmãos, que entre a multidão, Zaqueu adiantou-se, apressou-se e subiu numa árvore. E ele esperava ansiosamente o momento que Jesus ia passar. Vejam, o desejo de Zaqueu era somente ver a Jesus. Ele queria ver o momento que Jesus ia passar e ele poderia identificar entre a multidão quem era Jesus. Mas tal foi a surpresa de Zaqueu. Quando Jesus estava passando. Antes que Zaqueu identificasse quem era Jesus. Jesus olha para ele. Na direção dele. Jesus debaixo daquela árvore. Olha para Zaqueu que estava em cima da árvore. E diz Zaqueu. Jesus chamou ele pelo nome. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha para mim. Jesus não te chama pelo apelido. Jesus não te chama dando a você um outro nome. Jesus conhece você por inteiro e te chama pelo seu nome. Jesus falou, Zaqueu, Zaqueu, desce desta árvore. Porque hoje me convém posar em sua casa. Aleluia. Aleluia. A fé, meus queridos, faz com que nós possamos enxergar Jesus. Identificarmos-nos com Jesus. E a fé exercida dentro dos princípios da palavra de Deus. Ela é tão sobrenatural. Ela é tão poderosa. Que ela tem a capacidade de humilhar o homem que se acha grande. Levantar o homem que está caído. E nos fazer iguais a todos nós. Você e eu somos iguais. Porque diante de Deus, o mesmo preço que ele pagou por mim, ele também pagou por você. Aleluia. 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 A palavra de Deus nos diz através do apóstolo São Paulo. Que diante de Deus, não há macho nem fêmea. Não há nacional ou estrangeiro. Não há grego. Não há judeu. Não há brasileiro. Não há japonês. Não há americano. Não. Nenhum de nós somos melhores do que os outros. Antes de servirmos a Jesus, a Bíblia diz que todos nós estávamos desgarrados como ovelhas sem pastor. Mas depois que nós aceitamos a Jesus, a Bíblia diz que ele nos enxertou na oliveira. E que nós nos tornamos filhos do Deus Altíssimo. Glória a Deus. E por isso agora, todos somos membros do corpo de Cristo. Queridos irmãos, quando Zaqueu enxergou Jesus, ele foi tomado de uma alegria tão grande. Quando o homem, quando a mulher tem um encontro verdadeiro com Jesus, irmãos, naturalmente ele tem que mudar de vida. Não basta ele... Hoje eu estava voltando para casa, irmãos. E quando chegou no semáforo, aí tinha um carro do meu lado que a porta do carro estava aberta. E aí eu buzinei respeitosamente, fiz um sinal e falei, a porta está aberta. E aquele homem ficou muito feliz, me agradeceu e fez assim, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Eu falei, amém, Deus abençoe o Senhor. Aí ele falou assim, olha, eu sou da igreja tal, mas Deus abençoe você. Aí eu não entendi, pastor Edinho. Porque a impressão que eu tive é que ele estava dizendo assim, a igreja que eu sirvo é superior. O homem nem me conhecia, quem sabe a minha, fosse mais superior que a dele. Eu não entendi. E aí eu falei para ele, mas eu também pertenço à igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Em Jesus não há diferença, meus amados irmãos. Se nós servimos a Jesus, nós abandonamos a vida velha, a velha criatura. Nós abandonamos o velho homem e nós queremos servir a Deus com alegria e de todo o nosso coração. Aleluia, aleluia. Mas vejam vocês, há uma aplicação aqui interessante. Primeiro, Jesus escolheu a casa de Ezaquiel para passar aquela noite. Segundo, Jesus olha para Ezaquiel e diz para ele, desce Ezaquiel. Ezaquiel precisava tomar uma decisão, precisava tomar uma atitude, meus irmãos. Ezaquiel não podia ficar, como nós dizemos hoje, nem em cima do muro, sem tomar uma posição na vida. E esta, querido, é uma das maiores dificuldades que muitas pessoas têm. Elas gostam de vir à igreja, elas gostam dos cânticos, elas gostam de escutar a mensagem da Bíblia Sagrada. Mas elas não se dispõem a tomar uma decisão por Jesus. Aquela decisão que está escrito em São Marcos capítulo 16, verso 15. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Isto é, todos precisam de salvação. Jesus está chamando a todos. Mas os salvos serão somente aqueles que ouvir e colocar em prática. Diga comigo assim, ouvir. Diga de novo, ouvir. E colocar em prática. Porque se você ouvir a palavra de Deus, que chama você ao arrependimento, que chama você para mudar de vida. E você não tomar uma posição, você está perdendo o seu tempo. E o que Jesus disse foi isso. Aquele que ouvir e for batizado será salvo. Isto é, aquele que não obedecer, este não será salvo. Este será condenado. E queridos irmãos, a palavra de Deus diz que quando Zaqueu ouviu, prontamente ele desceu da árvore e ele recebeu Jesus com prazer. Aleluia. Ele não recebeu Jesus porque ele estava com medo de ser lançado ao inferno. Ele não recebeu Jesus porque prometeram dar para ele um camelo novo. O camelo naquele tempo era o meio de transporte mais moderno. Hoje seria um carro muito moderno, muito bonito. Ele não recebeu Jesus porque prometeram para ele, irmãos, que ele seria um líder da sinagoga. Ele recebeu Jesus porque ele foi alcançado pelo olhar de Jesus. Ele recebeu o convite de Jesus. E ele tomou uma decisão de servir a Jesus Cristo. E eu quero perguntar a você nesta noite. Até quando você vai ficar protelando uma decisão por servir Jesus? Veja, irmãos, como é que as pessoas são tão superficiais em servir a Deus. A pandemia foi uma forma de revelar aquelas pessoas que estão firmes no Senhor. E aquelas pessoas que estão em dúvidas. São aquelas pessoas que dizem assim, eu não vou à igreja. Porque é perigoso ir na igreja e a gente ser contaminado. Mas ela está na festa de casamento, na festa de aniversário. Ela está lá até no bailão. Ela está lá no bar. Ela está no supermercado. Ela está em qualquer outro lugar. E ela diz, não, não tem perigo, eu me cuido. Mas na igreja, ela diz que é perigoso. Quero dizer a vocês, este lugar é o lugar mais seguro que você pode estar. Vou repetir para vocês. Este lugar aqui, este espaço é o lugar mais seguro que você pode estar. Por dois motivos. Porque nós estamos aqui debaixo da mão do Deus Todo-Poderoso. Que tem poder sobre a morte. Aleluia. Aleluia. Segundo, porque esta igreja e a maioria absoluta das igrejas. Elas tem todos os cuidados para proteger a sua saúde. Sabiam, meus irmãos? E quando a pessoa, ela está cheia de Deus. Ela está motivada para servir a Deus. Ela é determinada a servir a Deus. E ela faz com alegria. Nós estamos aqui hoje para participarmos da Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia do Senhor é a comunhão do corpo de Cristo. Isto é, nós estamos aqui para celebrar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. e para celebrar a nossa comunhão, esperando com anseio na alma, aquele dia que Jesus vai voltar. Quem aqui ainda acredita que Jesus vai voltar? Diga comigo, Jesus Cristo vai voltar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, como estamos diante desta verdade que Jesus vai voltar? A Bíblia diz que Zaqueu, quando ele tomou esta decisão de mudar de vida, ele mudou de verdade. Ele tomou uma decisão definitiva. Ele estava pronto a servir a Jesus, ainda que ele tivesse algum prejuízo financeiro. Ele estava disposto a servir a Jesus, ainda que ele perdesse alguns privilégios no meio social que ele vivesse. Zaqueu estava pronto a servir a Jesus a qualquer preço. Fica em pé na presença de Deus. Nós estamos servindo a Jesus. Temos passado momentos difíceis, é verdade. Mas nós sabemos em quem temos crido. Nós sabemos que ele é poderoso, Jesus. E nesta noite, eu quero que você examine o seu coração, a sua alma. A palavra de Deus nos diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim, e assim, coma do pão e beba do cálice. Ao examinar o seu coração, como você está hoje, hein? Só Deus conhece o seu coração e você também conhece o seu coração. Com seus olhos fechados, com a sua cabeça curvada. Eu quero fazer agora também um apelo. Você que está aqui nesta noite. E porventura, você nunca teve a oportunidade de dizer assim, igual Zaqueu. Dizer-se, Senhor Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero te receber como meu Salvador e Senhor. Quem sabe você está aqui e você nunca tomou esta decisão. E você quer tomar esta decisão hoje. Em receber Jesus como seu Salvador. Nós temos alguém nesta noite que quer entregar sua vida a Jesus. Quer aceitar Jesus como seu Salvador. Quer receber Ele como Senhor da sua vida. Tem alguém nesta noite, eu quero orar por você. Eu quero apresentar a sua vida a Jesus. Eu quero fazer ainda um outro apelo nesta noite. Porque domingo que vem, às dez horas da manhã, aqui neste local, nós teremos o batismo nas águas. Domingo que vem, nós vamos receber as igrejas, os pastores da igreja quadrangular. Que estão também preparando as ovelhas lá do seu rebanho, para batizar elas no próximo domingo. E nós estamos esperando vocês, domingo que vem, dez horas da manhã, para o batismo nas águas, aqui na nossa pia batismal. Agora eu quero desafiar você. Você está aqui. Você tem ouvido a palavra de Deus. Jesus tem se feito conhecido a você. E por que você ainda não tomou uma decisão para ser batizado nas águas? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Quantas pessoas nós temos aqui nesta noite, que ainda não é batizado nas águas. Você ama Jesus, quer servir a Jesus, mas você ainda não tomou a decisão de ser batizado. Quantas pessoas nós temos aqui hoje? Levanta uma das suas mãos, se você quer, você é livre. Alguém, nesta noite, que não é batizado nas águas. Alguém. Eu sei que as pessoas ficam constrangidas nesta hora. Mas esta é uma decisão que você tem que tomar de livre e espontânea vontade. E nós, os pastores, estamos aqui para receber você, para entregar a você uma ficha para você preencher, para dar a você um estudo sobre o batismo nas águas. E nós queremos fazer isso com muito amor. Agora, traz a sua mão direita ao seu coração. Querido Deus e querido Pai, Em nome de Jesus, nós pregamos a tua palavra nesta noite. E Senhor, esta é uma hora preciosa, onde vamos participar da ceia do Senhor. E nós queremos, Jesus, te pedir, olha para dentro de nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Em nome de Jesus, Senhor, perdoa-nos. Em nome de Jesus, ajuda-nos a servi-lo. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, escreve no livro da vida, o nome destas pessoas que estão recebendo a ti como Salvador. e Deus ajuda-os a servir a ti da mesma maneira como Zaqueu tomou a decisão de servi-lo. Pai, esta é a nossa oração e esta é a nossa súplica. Em nome de Jesus, para a glória do Pai, para a glória do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, para a glória do Filho e do Espírito Santo.